1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 1, 2, 3... 5... 5... 6... 7... 8... 8... 9... 9... Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no canal Diga se sou especial na sua vida Deve ser besteira do meu coração Simplesmente não decide, não tem solução Quero ser só sua Diga se sou especial na sua vida Deve ser besteira do meu coração Simplesmente não decide, não tem solução Quero ser só sua Há quanto tempo estamos distantes Não sei se o nosso amor será como antes Precisamos tentar conciliar Nossas demôncias Orguras, decisões e orgulhos Nenhum dos lados quer sair perdendo Nossos corpos são como dois simas Acabamos voltando Diga se sou especial na sua vida Deve ser besteira do meu coração Simplesmente não decide, não tem solução Quero ser só sua Diga se sou especial na sua vida Deve ser besteira do meu coração Simplesmente não decide, não tem solução Quero ser só sua Quero ser só sua Quero ser só sua Quero ser só sua Há quanto tempo estamos distantes Não sei se o nosso amor será como antes Precisamos tentar conciliar Nossas demôncias Por puras decisões e orgulhos Nenhum dos lados quer sair perdendo Nossos corpos são como dois simas Nossos corpos são como dois simas Acabamos voltando Digo que o amor E acende logo o fogo da paixão Pois não temos muito tempo a perder Diga se sou especial na sua vida Deve ser besteira do meu coração Simplesmente não decide, não tem solução Simplesmente não decide, não tem solução Quero ser só sua 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 Bebi amor Tentar te amar Assim que fui Me apaixonar Você ficou A se importar Com o seu amor Me explorar Ai, saudade Sai Assim fiquei a te esperar Por tanto tempo Me indiquei Não consegui acreditar Ai, saudade Sai Assim fiquei a te esperar Por tanto tempo Me indiquei Não consegui acreditar Ai, saudade Sai E foi um longo tempo Que tive você Agora eu que vou me libertar Ai, saudade Sai Assim fiquei a te esperar Por tanto tempo Me indiquei Não consegui acreditar Ai, saudade Sai Assim fiquei a te esperar Por tanto tempo Me indiquei Não consegui acreditar Ai, saudade Sai Ai, saudade Assim fiquei a te esperar Por tanto tempo Me indiquei Não consegui acreditar Ai, saudade Ai, saudade Ai, saudade Sai Ai, saudade Sai Ai, saudade Assim fiquei a te esperar Por tanto tempo Me indiquei Não consegui acreditar Ai, saudade 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 Emma, saudade Ai, saudade Ai, saudade Cantar, viver e ser feliz Sei que é difícil de acreditar Vou amar com jeito de te falar Que essa ilusão já passou Sei que vou resistir Por que vou seguir cantar? Sei que vou resistir Por que vou seguir cantar? Você vai ser feliz Tchau, tchau. É o nosso Branguinha, Estado do Pará para todo o Brasil. Lembrando que este é um projeto com realização do governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural. Isso mesmo, ainda estamos em período de distanciamento social. Tendo as nossas precauções, você evita contrair essa doença. Então, já tem aí as vacinas, já tem as nossas prevenções, sempre usando máscara. Como? Também tendo sempre aquele vidrinho de álcool em gel para você esterilizar as mãos, lavar bem e ter as suas precauções para não contrair essa doença. Então, se Deus quiser, brevemente todos estarão imunizados. E a gente vai vencer mais esse período, com certeza. Agradecendo você também, que está aí do outro lado até agora. Fica até o finalzinho da nossa live. Isso vai ser um agradecimento de coração. Que você curte lá o nosso site chamado Parapai d'Égua, é o nome do site. Você vai lá, curte, compartilha, bota o like. Eu preciso de muito like de você, muitos likes. Sabe por quê? Porque esse aí é um grande agradecimento que você, que está assistindo, você ajuda os nossos músicos aqui, toda a equipe. Dependemos aí também dessa visualização. Avisa para os seus amigos aí, para a gente, para curtir. Não custa nada, só dá um likezinho e coloca o comentário também, tá ok? Se está gostando. Isso aí é de coração. Eu leio todos, tá? Além dos meus, dos colegas também, com certeza. Vamos, ritmo, meninos. Segura. O nosso estilo tradicional aqui do Estado do Pará, que é o carimbó, que já é patrimônio cultural do Brasil. Você não sabia? Aqui do Estado do Pará temos os nossos diversos ritmos do carimbó. E esse estilo, que são composições autorais, aqui do nosso grupo, é um estilo que a gente chama carimbó não tradicional, é o carimbó estilizado, porque ele leva a guitarra, leva também o teclado, a bateria eletrônica. E aqui a gente está fazendo, mostrando um trabalho de pesquisa também. Essa canção eu vou apresentar, chamada Remador, de autoria do poeta e compositor Andy Cardias. Vou mostrar para você agora. João Reimão João Reimão, remou até se cansar, E a canoa ficou, ficou no mesmo lugar. João Reimão, remou até se cansar, E a canoa ficou, ficou no mesmo lugar. Rema João Reimão, remou contra a maré. 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 Rema João! E a canoa ficou, ficou no mesmo lugar. João remou, remou até se cansar E a canoa ficou, ficou no mesmo lugar Rema, João, remou, gritou a dona Zezé João remou, remou contra a maré Rema, João, remou, gritou a dona Zezé João remou, remou contra a maré Rema, João, remou, remou, reja, rema, rema Rema, João, remou, rema Rema, João, remou, rema, 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 rema Rema, João, rema Rema, 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 rema Rema, rema, rema Mais uma canção regional do estado do Pará para todo o Brasil É o açaí Põe a peconha no pé e vamos pegar o açaí Mas do que peixe estiver, ele também é o alimento daqui Põe a peconha no pé e vamos pegar o açaí Mas do que peixe estiver, ele também é o alimento daqui É o roxinho gostoso, melhor alimento não há Mas do que peixe estiver, o cheiroso é o mais famoso aqui do Pará É o roxinho gostoso, melhor alimento não há Mas do que peixe estiver, o cheiroso é o mais famoso aqui do Pará É o roxinho gostoso, melhor alimento não há Mas do que peixe estiver, o cheiroso é o mais famoso aqui do Pará É o roxinho gostoso, melhor alimento não há Levamos o carimão menino E vai peneirando o carimão, pois assim você vai gostar Preparando e peneirando o carimão, pois assim você vai gostar E vai peneirando o carimão, pois assim você vai gostar Preparando e peneirando o carimão, pois assim vai degustar Olha, tuba, farinha, de raspa, caçaba, descasca Rama, seca, me faz biju Mandioca no sítio, posso começar Preparar a raiz, preparar o caule pra poder plantar Rafa, mandioca, pra poder lamar Rafa, vem peneir, boto te pedir pra poder secar E vai peneirando o carimão, pois assim você vai gostar Preparando e peneirando o carimão, pois assim você vai gostar Rafa, vem peneirando o carimão, pois assim você vai gostar Preparando e peneirando o carimão, pois assim vai degustar Ai, ai, ai E vai peneirando o carimão Preparando e peneirando o carimão, pois assim você vai gostar Preparando e peneirando o carimão, pois assim vai degustar E vai peneirando o carimão, pois assim você vai gostar Preparando e peneirando o carimão, pois assim você vai gostar E vai peneirando o carimão, pois assim você vai gostar Preparando e peneirando o carimão, pois assim vai degustar E vai peneirando o carimão, pois assim você vai gostar É Michel Brunay, vai Michel Brunay, abraço meu querido E perto dessa canção chamada Dança dos Tupinambás Pra você curtir Chega pra cá menina, vem dançar meu carimão É a dança dos Tupinambás do estado do Pará Balança, sai a menina, vem dançar meu carimão É a dança dos Tupinambás do estado do Pará Balança, sai a menina, vem dançar a marcação Mexe, remeche, balança, bate na palma da mão Bate na palma da mão É a dança dos Tupinambás Pra você curtir Vem dançar! Vem dançar, menino, vem dançar, meu carimbó É a dança dos tupinambás do estado do Pará Chega pra cá, menina, vem dançar, meu carimbó É a dança dos tupinambás do estado do Pará Balança a saia, menina, vem fazer a marcação Mexe, remexe a balança, bate na palma da mão Balança a saia, menina, vem fazer a marcação Mexe, remexe a balança, bate na palma da mão Balança a saia, menina, vem fazer a marcação Mexe, remexe a balança, bate na palma da mão Balança a saia, menina, vem fazer a marcação Mexe, remexe a balança, bate na palma da mão Beleza, beleza! Tá gostando do nosso show? Olha, ainda fica até o finalzinho Você curte, compartilha, divulga para os amigos E você já está contribuindo com toda a nossa equipe Temos nosso último bloco, já está passando rápido, né, menina? Eu tenho mais um bloco aí, mas a gente vai levar No nosso ritmo caliente Segura, meninas Vem amar, né? Vem amar, né? Tu amaste, vem amar, né? Tu queres, me queres, me ame, vem bailar comigo Vem amar, né? Tu amaste, vem amar, né? Tu queres, me queres, me ame, me fale de amor Notei que, para me ter Vou dançar muito junto com você Vem amar, né? Quero você Dançando, menino gostoso Só quero você Vem amar, né? Tu amaste Vem amar, né? Tu queres, me queres, me ame, vem bailar comigo Vem amar, né? Tu amaste Vem amar, né? Tu queres, me queres, me ame, me fale de amor Vem amar, né? Vem amar, né? Tu amaste Vem amar, né? Quero, me queres, me ame, vem bailar comigo Vem amar, né? Tu amaste Vem amar, né? Tu queres, me queres, me ame, me fale de amor Notei que, para te ter Vou dançar muito junto com você Vem amar, né? Quero você Dançando, menino gostoso Só quero você Vem amar, né? Tu amaste Vem amar, né? Quero, me queres, me ame, vem bailar comigo Vem amar, né? Tu amaste Vem amar, né? Quero, me queres, me ame, me fale de amor Vem amar, né? Tu amaste Vem amar, né? Quero, me queres, meWork Piqueiro amor Impossível Ouvidar-te Seus lábios têm E o sabor Que meus lábios pode sentir Ao mirar-te Piqueiro amor Impossível Ouvidar-te Eu vejo a tene E o sabor Que minha boca pode sentir Ao mirar-te Perdona-me O erro é só a mim Dei sentimento Perdona-me Te quero sim Sem sofrimento Perdona-me O erro é só a mim Sem sentimento Perdona-me Te quero sim Meu sofrimento Te quer amor Impossível Ooffs O erro é só a mim O novo eu me Quer amor Impossível é convidar-te Tu lábios tenei o sabor Que minha boca pode sentir Ao mirar-te Perdona-me Tu eras para mim Sem sofrimento Perdona-me Te quero sim Sem sofrimento Perdona-me Tu eras para mim Sem sofrimento Perdona-me Te quero sim Sem sofrimento Obrigado aí, gente! Um abraço meu carinho especial Obrigado de coração Por você estar até o final dessa live Eu quero agradecer a equipe Aqui da produção de áudio Todos meus amigos Que estão aqui presentes Meu carinho, meu abraço Meu muito obrigado Por mais um trabalho concluído E você clica, compartilha E até uma próxima, se Deus quiser Sem sentimento Obrigado!